E aí galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje em outro cenário, como vocês podem ver, que hoje é pra dar uma dica aqui sobre controle do Xbox 360. É isso aí, você tá com o seu controle, às vezes que ele fica desligando sozinho, fica dando uns erros ali, às vezes desliga no meio do jogo e você vê que não é a pilha, não acabou a pilha, depois você consegue ligar ele de volta ao normal, mas de vez em quando ele dá esse chabuzinho aí de ficar desligando automaticamente ali, eu tenho a solução pra vocês e é bem simples. É muito simples, o problema geralmente vai estar aqui nessa pecinha maldita aqui, é isso aí. Então o que você vai fazer, você vai abrir e pode ter duas coisas, tá? Primeiro que vocês estão vendo aqui essas molas que estão ali dentro, às vezes elas podem estar muito abaixadas, você vendo que ela abaixa lá embaixo? Então ela pode estar lá embaixo e pode não estar fazendo contato com a pilha direito, pode estar dando mal contato. Então o que você sempre pode fazer, é muito simples, pega um objeto aí com tudo e você vai enfiar lá na molinha e dá uma puxadinha nela pra cima. Nesse caso aqui não tá precisando, mas só pra mostrar pra vocês aqui, você só dá uma puxadinha pra cima, dá uma esticada aqui nessa mola pra ela fazer um contato melhor com a pilha, ok? Ok. Fora isso também pode ser problema desse bastardo aqui, não das pilhas, as pilhas estão de boa, mas desse bastardo aqui, desse senhor aqui que guarda as pilhas, ele pode estar oxidado e pode estar dando esse problema, né? Você pode ver que lá dentro é difícil de enxergar, mas também tem dois conectores e eles podem estar um pouco danificados, então às vezes o problema inteiro, não é problema do controle inteiro, é problema só dessa peça escrota aqui. Então é muito simples, é só você trocar, pode ser a peça branca, pode ser a peça preta, é só você ir na sua loja aí de videogames, com certeza vai ter pra vender. Aqui na Joinville Games é um preço especial, 20 reaisinhos, bem baratinho, show de bola. E você comprou um novo, coloca a sua pilha dentro lá, eu tô colocando na ordem errada porque eu sou burro, mas vamos lá, tá aqui, colocou a sua pilha, botou ali no controle e show de bola, o controle vai funcionar normalmente, tranquilo, aqui ele não está porque não está conectado a nenhum Xbox, mas funciona tranquilo, de boa, show de bola, é essa a dica. Então é isso aí, arrume o seu controle de Xbox aí, solução simples pra caramba, às vezes você tá com um problema aí, encafifado, não sabe o que fazer, faz só isso, é simples, dá uma checada bem de boa, pra você não perder seu tempo aí, às vezes quer comprar um controle novo, perder seu dinheiro, também, né pessoal? Então é isso aí, essa era a dica que eu tinha pra trazer pra vocês aqui hoje, na Joinville Games, não esqueça aí de compartilhar esse vídeo com todo mundo nas suas redes sociais, deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação deste canal, e também deixar aí no comentário outras dicas que você pode querer ver aqui no canal da Joinville Games. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também um beijo.